Oi fofinhas, tudo bom? Vídeo testando make hoje, várias makes de uma marca super baratinha que inclusive é dona de um dos meus produtos favoritos que vocês me veem usando há séculos aqui no canal e que eu não abro mão que é o pó da Playboy Eles me mandaram uma caixa recheada de produtos, assim, nunca vi tanto produto, gente A gente não vai nem conseguir testar tudo em vídeo hoje porque senão vai virar uma palhaçada se eu tentar usar tudo isso na minha face Mas vou tentar usar o máximo de coisas e o que eu achar mais interessante aqui Então bora testar porque eu sei que vocês amam produtos baratinhos Vamos ver se vale a pena, quais são os melhores, quais não são Se você gosta, você já mete-lhe o dedo no joinha, por favor, obrigada E sem mais blá blá, bora começar o vídeo Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo, gente, depois eu já ter mudado meu cabelo Se você não viu, inclusive, eu gravei vlog, vai estar aqui no canal Você procure fazendo favor pra você ver Eu liberei o vídeo de transformação do cabelo antes pra vocês não ficarem agoniadas Mas ainda tenho alguns vídeos gravados com cabelo antigo Porque eu sempre gravo com antecedência pra vocês Pra não faltar nenhum tipo de vídeo aqui no canal, gente, não ficar sem vídeo E aí eu precisei gravar, né, gente? Porque não dá pra ficar esperando Ah, vou esperar trocar de cabelo pra continuar as gravações Que aí eu enlouqueço de tanta coisa que eu tenho pra fazer Então é bom eu ter um cronograma E aí esse vídeo eu estou gravando antes pra vocês Dito isso, gente, comecei hidratando aqui minha pele Que vocês sabem que eu faço isso sempre Antes de começar qualquer vídeo eu estou usando o Revitalift Que eu já mostrei lá no Instagram pra vocês É uma linha de produtos que eu estou simplesmente encantada Gente, parece que minha pele agradece Ela fala muito obrigada, Bianca, por essa hidratação Outra coisa também é que eu fiz preenchimento na boca Se você não viu, você também não me segue lá no Instagram Vai lá me seguir que eu mostrei tudo por lá Fiquei roxa, a boca ficou grande Esse ainda não é o resultado final, tá? Só aparece o resultado daqui 15 dias Ainda não tem nenhuma semana Quando eu estou gravando esse vídeo pra vocês Então vocês vão ver aí com o tempo que ela vai dar uma desinchadinha Mas ainda assim estou apaixonada Tá super natural E não congelou como da outra vez É, graças a Deus Enfim, vamos começar então sem mais delongas, gente Recebi esponjinha da Playboy Amei a cor, inclusive Só preciso umedecer ela Ela parece meio durinha, viu, gente? Assim, na primeira impressão E se vocês ouvirem barulhos A Dory tá aqui de companheira Dodó tá aqui fazendo companhia pra mamãe Enquanto ela tá gravando vídeo Ah, mamãe, eu gosto muito de te ver gravar vídeo Eu gosto muito das fofinhas Amor do meu filho Então a Dodó tá aqui Me deu um leve lambidas Vocês sabem que ela não fica quieta Então ela fica fazendo barulho Se vocês ouvirem barulhinho É ela Enfim, sobre a esponjinha Achei a esponjinha meio durinha Vamos ver se quando umedecer Ela vai ficar mais molinha E recebi esponjinha E recebi bases da Playboy Que é a primeira coisa que a gente vai experimentar Essa base aqui Playboy Pro Base líquida alta cobertura Com vitamina C Essa embalagem aqui Eu recebi três cores diferentes Vamos ver quais são as cores que eu recebi Eu recebi a cor número 1 A cor número 2 E a cor número 4 Não recebi a 3 Eu vou abrir aqui e testar Pra ver qual que fica melhor em mim Outra coisa também, gente É que a qualidade dos vídeos aqui do canal Vai melhorar muito Também mostrei isso lá no Instagram Porque eu comprei uma câmera nova Sensacional Que custa um rim e um fígado Dei a Dory também Tapete aqui de casa, o carro Dei tudo pra comprar a câmera e a lente Mentira Mas é muito cara mesmo Mas é tipo uma das melhores câmeras Que tem pra filmar no YouTube Filma em 4K O negócio fica sensacional, gente Mas eu estou esperando a lente chegar Porque a câmera chegou Mas a lente não Então por enquanto vou gravar nessa Mas saibam que a qualidade dos vídeos aqui do canal Vai passar de 4.5 pra 11.2 Tá? Na nota final de 0 a 10 Ó, gente Coloquei as três cores aí pra vocês verem Essa aqui é a 1 Essa aqui é a 2 E essa daqui é a 4 Pelo que eu tô vendo aqui E acho que na câmera também Essa daqui é o meu tom certinho Vai ser meu tom certinho Que é a 2, tá? A 1 tá bem clarinha E a 4 eu acho que ela ainda tá um pouquinho escura Então eu vou tirar aqui do rosto Pra gente aplicar Vou pedir pro Gá deixar os preços Dos produtos aqui na tela pra vocês Tá? Porque eu sei que vocês amam E eu vou molhar minha esponjinha E já vou Molhei a esponjinha, gente Ela cresceu bastante Só que eu ainda acho que ela tá durinha Acho que aí na imagem Vocês conseguem perceber mesmo Que ela não é tão massinha Assim, tá vendo? Ela é uma esponjinha um pouquinho mais densa Mas não é uma coisa que me incomoda tanto Se ela não absorver a base Ou coisa do tipo Porque às vezes Se a esponjinha é muito mole É até um problema, assim Você não consegue espalhar direito Você não tem muita precisão Então vamos começar com a base Número 2 Que ela promete ser uma base De alta cobertura Ela não fala se tem acabamento mate Tá, gente? Nada do tipo É, aqui não fala na embalagem Como ela promete ter alta cobertura Eu não vou colocar uma super quantidade De base aqui Pra gente ir sentindo aos poucos, né? Não ficar um reboco total Então, ó Coloquei essa quantidade Vou espalhar com a esponjinha Ó, a esponjinha, gente Já não gostei muito Porque parece que ela absorve a base Sabe? Eu vou aplicar a base direto na esponjinha Pra gente ver se tem alguma diferença Mas eu sinto que ela deu uma boa absorvida Na base na minha pele Ó, mas a base parece bem bonita Talvez essa cor ainda tá um pouquinho clara pra mim Vamos ver se ela não vai oxidar A esponjinha definitivamente Não é uma das minhas favoritas, tá, gente? Ela é bem durinha É, poderia ser mais molinha E eu acho que ela absorve um pouco da base Aparentemente ela não tem efeito mate Pelo menos por enquanto No meu rosto ela não ficou mate E, ó, vocês conseguem ver a diferença De um lado pro outro, né? Deixei esse lado aqui Sem aplicar pra vocês verem Que ela tem uma cobertura muito boa Eu diria que é uma cobertura de média alta, tá? Eu também não chamaria essa base de reboco total Eu classificaria ela como uma base de cobertura média a alta Acho que a gente consegue transformar ela numa cobertura bem power Mas assim, ó, tá uma coisa mais natural Cobre tudo que precisa sem ficar super rebocado Vou passar do outro lado agora Ah, eu quero aplicar do outro lado com pincel Pra gente ver se tem diferença Porque eu não curti muito essa base Porque eu não curti muito essa esponjinha Então eu quero aplicar desse outro lado com pincel Pra gente ver se dá alguma diferença Eu vou usar um flatzinho assim, cabuque Gente, ó como é bom a gente fazer os dois lados diferentes Porque eu apliquei com um pincel Mas eu senti necessidade de voltar com uma esponjinha Mesmo não tendo sido minha favorita da vida Porque o pincel acabou marcando um pouco a base, sabe? Não ficou tão natural quanto com a esponjinha Então o casamento das duas até que deu certo, tá? Minha gente, base aplicada Então, como eu falei pra vocês Eu não consideraria essa base aqui Uma base de cobertura super alta não, tá? Eu consideraria ela uma base de cobertura média a alta Porque, por exemplo, eu tô com uma manchinha de espinha aqui E aqui, pessoalmente, eu consigo ainda enxergar essa manchinha E isso aqui é só manchinha Não é relevo nem nada É pigmentação Então se a base for de super alta, mega cobertura, rebocão Ela vai pigmentar em cima dessa manchinha E vai cobrir tudo Aqui eu ainda vejo Acho que aí na câmera vocês conseguem ver também Uma leve manchinha aqui embaixo Pra mim é a cobertura ideal Porque eu gosto de base com cobertura média Não gosto mais do rebocão, vocês sabem Mas de qualquer forma estamos aqui Pra avaliar cada detalhe Deixa eu tirar o excesso de base da minha boca E agora vamos pro corretivo Recebi aqui algumas cores de corretivo Ó, o corretivo camuflagem deles Que vem assim numa embalagenzinha Ele é cremoso Daí eu recebi duas cores Recebi a cor E E de escola E recebi a cor C de corra Ficou horrível essa combinação Ó, a cor E É essa corzinha que dá pra gente fazer Tentar fazer um contorno cremoso E a cor C é essa corzinha Que dá pra gente iluminar Usar realmente abaixo dos olhos Eu acho que a numeração também Poderia ser, gente É... Um, dois, três, quatro Fica mais fácil, né? Eu acredito que C seja de claro E de escuro Será que é isso? Pode ser Tô pegando aqui já com... Ah, eu acho que vou pegar com o dedo Vou pegar com o dedo Pra gente ver a textura E é uma textura mais grossa, tá? Não é aquele creminho super molhadinho É uma textura mais grossa mesmo E ele promete ser camuflagem Então vamos ver o poder de cobertura desse corretivo Tô gostando, hein, gente? Primeiro que eu gostei da cor Deu muito certo pra mim Pro meu tom de pele Iluminou bastante Mas sem ficar aquela coisa branca Ele tem um fundinho amarelo também Que é muito bom pro meu tipo de olheira Que é uma olheira mais roxinha E por mais que ele tenha uma textura mais grossinha Ele não tá ficando muito marcado aqui embaixo Sabe? Uma coisa... Sabe que não espalha direito? Que a gente não consegue espalhar? Ele tem uma textura grossa Porque ele tem uma cobertura muito pesada Eu peguei o espelho aqui pra ver agora E, gente, realmente ele cobre absolutamente tudo Mas, assim, hidrata bastante a pele Antes de usar principalmente essa região aqui abaixo dos olhos Porque produto que é mais espesso, assim, mais grosso É mestre pra marcar Por enquanto eu não tô vendo ele marcar nada Mas hidrate bastante igual eu fiz hoje Hidratei bastante minha pele Olha a diferença de um lado pro outro Como esse lado aqui tá com uma cobertura bem mais alta E esse lado aqui não E tá bastante iluminado também Eu gostei Talvez com o tempo pra facilitar a vida Eu coloque uma gotinha de diluidor nele Pra ele ficar um pouquinho mais levinho, sabe? Mas se você tá procurando uma cobertura ultra mega blaster Você vai amar Porque, ó, é bem pesado, gente Eu sei que tem gente que é completamente apaixonada nesses corretivos camuflagem, né? Que normalmente eles são bem caros E esse aqui é a sua opção mais baratinha Então, a única consideração sobre o corretivo É que, com certeza, no meu dia a dia Eu vou aplicar um diluidorzinho pra facilitar a minha vida, sabe? Na hora de aplicar Porque ele é mais grossinho E tem uma cobertura realmente muito, muito pesada Olha isso, apliquei nessa pálpebra e não apliquei nessa Olha a diferença Mas depois você vem fazendo o acabamento com a esponjinha úmida E aí fica muito melhor o efeito Cara, isso é uma opção muito boa pra quem é maquiador E gosta, normalmente o maquiador gosta bastante desses corretivos camuflagem, né? Assim, bem power blaster É uma opção bem boa Daí, gente, pra fazer o contorno cremoso agora Que é com essa corzinha mais escura Com certeza a gente precisaria de um diluidor Porque como a gente tá usando ele pra esfumar aqui Pra fazer contorno Aí precisa diluir, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de diluidor aqui E vamos ver a textura que ele fica Acho que a corzinha dele vai fazer um contorno bem levinho em mim Porque não tá tão mais escuro assim Eu gosto porque fica bem natural Então vai dar pra gente dar uma bronzeadinha no rosto E com certeza com o diluidor fica mais fácil Ele tá bem mais molinho, ó Só tô dando batidinhas aqui no rosto Ele já tá pigmentando E é bem mais fácil de esfumar também Ó, gente, fiz um contorninho aqui no rosto Pra dar uma bronzeadinha Gostei bastante da cor E agora recebi três cores de blush da Playboy Esse aqui que é um rosinha Que é a cor D de dado Bem bem rosinha Esse aqui que é a cor A Que pra mim ele é mais um contorno do que um blush Pro meu tom de pele ele serviria mais como um contorno Mas ele tem brilhinhos Então não sei também como que ele ficaria como contorno Mas ó, a corzinha dele é mais marronzinha, tá vendo? Não casaria tanto como blush pra mim E a última cor que mais me agradou Foi a cor C Que é esse rosa queimado Deixa eu só mostrar a diferença pra vocês dos dois rosas Esse aqui é o rosinha mais Barbie E esse aqui é um rosinha mais queimado Que eu gosto mais E ele tem leves brilhinhos também Então eu vou aplicá-lo Aplicá-lo aí Vamos ver se é pigmentado Uh, lelé Dei uma leve manchadinha aqui E realmente ele é bem pigmentado Gente, pega aos pouquinhos, tá? Porque realmente é bem pigmentado Não se empolgue como eu Vá de leves Ó, já estou patati patatá O que a gente já aprendeu Que é uma coisa muito boa Porque vai pigmentar também Nas meninas de pele negra Ó, bem pigmentado Agora a gente tem os iluminadores pra testar Nossa, gente, é muita coisa Esse vídeo vai ficar assim Uma minissérie sobre Flyboy De iluminador a gente tem algumas opções aqui, ó Eu recebi esse iluminador deles Que é em formatinho Eu achei até que fosse um batom Em formato de batom mesmo, tá vendo? Ele é cremoso Mas a cor dele é bem bonita Mas ainda não passei nem o dedo pra ver Daí temos essa opção aqui Que ele tem glíteres, ó É iluminador Mas ele é bem... Furta-cor, tá vendo? Assim, holográfico E ele já tem esse formatinho de gloss, ó Acredito que esse aqui seja legal Pra você aplicar por cima Do iluminador que tem reflexo Ou se você for fazer uma pele mais carregada e tal E aqui a gente tem o último pó iluminador Então é um iluminador solto Como a gente chama iluminador nesse canal A gente vai bem testar os três Pra ver como eles ficam Então eu vou começar com esse aqui Que ele é cremoso E vou aplicar com o dedinho, tá gente? Porque eu sei que se aplicar assim não funciona Então eu vou tentar pegar aqui com o dedo Pra gente ver Mas me parece ser bem fraquinho, tá? Pelo menos aqui no meu dedo Não saiu tanta pigmentação De brilho, assim, de reflexo Vamos ver Ele até na pele Quando eu apliquei na pele Ele pigmentou mais do que eu imaginaria Mas ainda assim é muito fraquinho, gente Assim, tá meio longe Do que eu amo de iluminador Que vocês sabem que é uma coisa que tem muito reflexo Ele não tem muito reflexo Tá vendo que eu viro aqui o rosto E vocês não enxergam nada assim Brilhando, horrores Daí agora vamos experimentar o pó iluminador mesmo Porque esse aqui eu acredito Que a gente vai amar Peguei aqui com o nosso pincelzinho de iluminador de sempre E tchá Aí sim Aí sim, minha gente A gente vê aqui o iluminador vindo, ó O reflexo, o brilho Achei bem bonito Ó Gente, vocês não tem noção Agora que eu peguei o espelho aqui pra ver Vocês não tem noção Do brilho disso aqui Menina do céu Olha isso Ó, não deixa a desejar nada de nada Pra muito iluminador caro que a gente vê por aí, viu? Pelo contrário Achei ele bem mais brilhante Do que muito iluminador que eu tenho aqui na minha coleção Cara, era merésimo Inclusive eu tô até tirando um pouquinho aqui De tanto brilho que o bichinho tem Arrasou Eu vou testar aqui do outro lado Esse aqui só pra falar que a gente não testou Que é um gloss iluminador Um gloss não, ele tem formato de gloss Gente, eu tava super menosprezando o bichinho Ele já tem uma pegada dourada Completamente diferente do outro lado Que ele é mais prata, tá vendo? Ó, aqui ele é bem douradinho Mas é lindo, lindo, lindo Também quando você espalha Fica uma coisa bem levinha, gente São propostas diferentes, né? Mas aí se você quiser algo Power Blaster Você aproveita esse molhadinho aqui Pega esse iluminador em pó E gruda aqui Que aí esse iluminador, ó Não vai sair nunca mais de sua face Gente, ele tem glitter, tá? Queria dizer isso também Que tem muita gente que não gosta de iluminador Com partículas de brilho Então com certeza é um iluminador pra noite Pra uma festa, pra uma ocasião especial Ou se você realmente gosta de partículas de brilho Porque ele tem glitterzinhos soltos Ele não é aquele iluminador que tem só o reflexo Ele tem partículas mesmo Coloquei um pinguinho aqui na pontinha do nariz E aí você fica assim Com o rosto inteiro glitterinado, gente Brilhando muito no Corinthians Bom, gente, agora pros olhos A gente tem bastante coisa aqui pra experimentar Então eu vou experimentando aos poucos com vocês Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram Porque não dá pra usar tudo Recebi deles umas sombras Que são sombra multi Que chama Aqui tá escrito renovada Então acredito que já existia E eles renovaram Não sei Porque realmente nunca experimentei Nunca tinha usado, gente Mas são essas sombras líquidas É mate, tá? Eu vi aqui que elas são mate São coloridas Isso aqui é muito raro de você encontrar Em marcas baratinhas Pelo menos eu nunca vi assim Ruby Rose Que eu me lembro e não tem essas sombras coloridas Que são basicamente aquelas sombras Que a Bruna Tavares já lançou, sabe? Que você consegue esfumar Você consegue fazer delineado colorido Você consegue misturar as cores Pra criar uma cor nova Tipo Se você entender dessas coisas de mistura de cores Porque eu acho que eu fugi dessa aula No colégio, tá? Quando a gente estudou isso em artes Você consegue fazer isso também Inclusive tem, ó A cor branca Então se você quiser um tonzinho pastel Você pode misturar o branco com o azul E criar uma corzinha Um tonzinho pastel Fazer um delineador Enfim Eu amei isso aqui A marca que cria isso aqui É tipo Realmente visionária Tá pensando lá na frente E aí tem várias cores aqui Azul, verde Super colorido E aí eu estou pensando O que que eu vou usar Aí como eu tô olhando Pra essa paleta de sombras aqui Que eu também recebi deles, ó Eu tô olhando quais as cores que tem aqui Pra gente fazer uma base de sombra Com as cores cremosas Pra não ficar, né Uma zona total E aqui a gente tem cores mais puxadas Pro rosado Pro roxo Não tem uma pegada, né Muito, sei lá Azul aqui Então Eu pensei em pegar essa corzinha aqui Que ela é um rosinha Essa cor aqui Que é a cor F Ó, ela é um tonzinho rosa Eu usaria até como batom 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 Que eu achei linda Mas eu quero muito testar ela Como sombra Tem inclusive o mesmo cheiro Das sombras líquidas Da Bruna Tavares O mesmo cheiro Gente Então eu vou aplicar ela aqui No meu olho Bem despretensiosamente Pra depois a gente esfumar Com o pincel, ó Já tô com ele aqui Não vou deixar secar muito E vamos ver se a gente consegue Esfumar bonitinho isso aqui Gente, consegui esfumar sim Maravilhosamente bem Inclusive isso é uma proposta sensacional Pra quem não tem tanta Tanta experiência assim Com esfumar Tem um pouco de dificuldade Você passa, gente Só passa o pincelzinho por cima Assim, obviamente Tomando cuidado Até com o dedinho Você consegue esfumar E ó Aqui se você passasse Uma máscara de cílios Já era Já tava uma maquiagem Super bonita Amei Espalha super, super fácil Mesmo Vou espalhar Aqui do outro olho Também Só por aqui Eu já parava, gente Só por aqui Já tava bom pra mim Já passava uma máscara de cílios Já tava uma maquiagem Super moderna Mas aí agora Eu quero testar essa paleta Aqui Como eu mostrei pra vocês Ela é coloridinha assim Linda a embalagem Inclusive E aí ela tem Essas cores mais puxadas Pro vermelhinho Pro roxo também Quero aplicar Essa corzinha aqui Que parece meio Furta-cor Mais puxada pro roxinho Pra gente ver a pigmentação Porque aqui no meu dedo Não tá parecendo Ser tão pigmentada assim Mas vamos ver no olho Principalmente Colocando por cima Da sombra Cremosa É, gente É um brilhozinho Muito de leve, tá? Ela realmente Casa muito bem Se você aplicar Uma sombra por baixo E colocar ela por cima Porque ela dá um brilho Meio holográfico Assim, bem bonito Pra sombra, ó Ela dá um tchanzinho Na pálpebra Mas ela sozinha Acredito que ela não tenha Tanta pigmentação assim Ai, meu Deus Usei o outro dedo Que tava sujo Menina A gênia A gênia É, gente Assim, esperava mais, ó Ficou pigmentado Mas poderia ser mais Vocês entendem o que eu tô falando? Tava esperando uma super pigmentação Super brilho O gráfico E não Dá um tchanzinho Mas nada de Meu Deus do céu Estou apaixonada Que pigmentado Com certeza A sombra líquida É muito mais pigmentada Me impressionou muito mais Do que a sombrinha Cintilantes Mas, ó Ficou bonito Ai, mas eu adoro, gente Olha que bonito Eu amo Eu tô muito nessa vibe De maquiagem assim Colorida Só em cima Só na pálpebra Sem fazer nada Aqui embaixo Passa uma máscara de cílios Eu fiz isso no vídeo Da Mariana Saad Também, né E amo, amo, amo Eu recebi aqui também Que eu precisava mostrar Pra vocês, gente Olha isso aqui É simplesmente uma bolinha Cheia de asa de borboleta Sabe aqueles pigmentinhos Assim, ó Você puxa Sai só o pincelzinho E você pigmenta Isso aqui É a pigmentação pura, ó E tem várias cores Chamativas também Roxinho Azul Esse azul mega pigmentado Roxo Outro tom de azul Rosa Vermelho Um laranja neão Amei É que a gente não vai conseguir usar Nessa maquiagem de hoje Acredito eu, né Senão a gente vai ficar Meio palhaça aqui Mas eu amei Bom, gente Feedback sobre essa paletinha aqui Achei que ela poderia ser Mais pigmentada Eu vou tentar fazer um swatch Aqui pra vocês Com o dedo Pra vocês verem Do que eu tô falando Ó Tá vendo que é uma coisa Muito levinha É realmente um brilhinho Pra você aplicar Por cima de outra sombra Que seja colorida Pigmentada Pra você dar um tchanzinho Assim Esperava que fosse mais pigmentado Eu tô com vontade, gente Só pra gente fazer Alguma coisa diferente E testar também Usar essas asas De borboleta aqui Pegar um laranja Porque eu gosto muito De rosa com laranja E passar aqui embaixo Pra gente ver Se pigmenta Se esfarela muito Ó Com o próprio pincelzinho dela Eu vou pegar E passar aqui Embaixo Achei que fosse ser Mais laranja Ai, eu adoro Essa mistura, gente Inclusive Eu estou super Nessa vibe Nas roupas De usar rosa com laranja É bem pigmentada E com o próprio pincelzinho Você só sucha aqui Sucha lá dentro E aplica Como é um pigmento, né, gente Ela tem brilho Não é uma corzinha mate Se você não gosta Fique sabendo que tem brilho Ai, que lindo, gente Eu estou gostando Dessa combinação Se você tá achando Uma palhaçada Sinto muito Peguei meu pincelzinho Que eu sempre faço Aqui a parte de baixo Só pra dar uma esfumadinha Mas você consegue Aplicar tranquilamente Com o próprio pincel Da asinha de borboleta A gente tem aqui também Delineador em gel Canetinha delineadora Mas eu tô com medo Da gente fazer alguma coisa Demais, assim Too much E cagar na retranca Porque tá bonito assim, né Mas eu queria muito Testar a canetinha delineadora Com vocês Porque eu achei Extremamente parecida Inclusive com a Embalagem da canetinha Delineadora da Marisade Assim, gente Exatamente igual Igual, igual, igual E aí eu queria ver Se ela é mais preta Se ela é mais pigmentada Porque vocês sabem Que eu não gostei tanto Da canetinha da Mari, né Amei as sombras e tal Mas a canetinha não Então vamos experimentar Achei bem pretinha, gente Bem pretinha Bem fácil de aplicar O aplicador dela É bem durinho O que é muito bom Pra quem não tem Muita experiência Com fazer delineado Sabe? Acabo preferindo Um pincelzinho Mais durinho Te dá realmente Mais precisão Eu, Bianca Particularmente Gosto de um pincel Um pouco mais molinho Mas ó Ficou bem bonito O delineado Vou fazer do outro lado Aceitou camadas Então eu tô aplicando Aqui por cima Mas ele tem A mesma coisa Que eu falei Do delineador Da Mari Saad Tipo, é muito igual Parece que só A tampinha aqui A embalagem é diferente Porque também sinto falta Sabe? De você sacudir Sentir que tá saindo Mais produto Ou ter um lugar Pra você apertar Ou rodar Enfim E você vê que tá saindo Mais produto na ponta Aqui você não sente Daí parece que tá sempre seca A embalagenzinha A pontinha Bom, gente Agora eu vou aplicar Máscara de cílios Porque não veio Máscara de cílios Pra mim Vou aplicar só pra gente finalizar Esse olho E passar alguma coisa Na boca Bom, agora pra finalizar Então precisamos de um batom E aí eu recebi vários E vários E vários batons De várias cores Mas como não estamos aqui Pra brincadeira Com esta make E como eu quero estrear A minha boca Com uma cor escura Eu quero muito usar Um tom assim, ó De vermelho alaranjado Pra meio que combinar Aqui com o olho O que vocês acham? Vai ficar uma palhaçada? Não sei Aí aqui, ó Eu recebi esse batom Que eu tô tentando entender Muito bem como ele funciona Ele tem dois lados Ó Tem dois ladinhos Que saem Dois aplicadores Mas eu não consegui entender Muito bem Se um lado é fosco Se um lado é Mais cremoso Porque diz Batom líquido fosco Então eu acredito Que a diferença Seja só o aplicador Que de um lado O aplicador é menor Do outro lado O aplicador é maior Então vamos usar Com o menorzinho Pra gente conseguir Ter mais precisão Gente, aqui Pra mim, pessoalmente Ele tá bem mais aberto Do que pra vocês Verem na câmera Na câmera Tá um vermelho Mais fechado Aqui ele tá um vermelho Bem tomate Tá bem alaranjado Porém Ele ainda tá molhado Para eu ver Quando que ele vai secar E realmente ficar mate Fosco Que é o que ele diz Bom, gente O resultado da nossa make Então testando produtos Da Dona Playboy Foi esse aqui Me contem O que vocês acharam Eu amei Principalmente esse contrastezinho Do laranja Com rosa em cima Achei que a pele Tá bem bonita também Os produtos Estão de parabéns Com certeza Vocês vão me ver usando Muito Mas o meu produto Favorito de todos Aqui desse testando Foram essas sombras Multiuso Que eu achei assim Sensacional 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 O batom Ele ainda tá secando Aqui na minha boca Mas eu já tô sentindo Que ele tá secando Sabe? Antes ele tava bem molhadinho Agora eu tô sentindo Que realmente Tá ficando fosco Me contem O que vocês acharam Gente Um beijo E até o próximo vídeo Me segue lá no Instagram Também pra ver tudo Que vocês não veem por aqui Tá? Beijo E até mais Tchau